Música Turma, se preparem, porque hoje eu tenho um montão de coisa boa pra contar dos supermercados BH, viu? Ó, prestem atenção, pra começar tá chegando o aniversário de 26 anos do BH. E gente, ele tá preparando uma promoção histórica pra Minas inteira aproveitar, e que começa nessa segunda, dia 1º de agosto. Vocês não podem perder, hein? Segunda notícia boa, no dia 4 de agosto o BH vai inaugurar mais uma loja de atacada e varejo. Dessa vez vai ser lá em Três Corações. Podem comemorar aí, galera! E a terceira novidade eu acho que vocês amam. Todas as lojas do BH já estão recheadas de ofertas incríveis. Olha só alguns exemplos. Alcatra com uma minha bovina, R$ 34,80. Arroz agulhinha Camil, R$ 18,98. Frango a passarinho Big Frango, R$ 9,98. Gostaram? Tem mais! A quarta notícia não é novidade, mas é boa também. Tem BH no Vale do Sereno. Fica na rodovia Januário Carneiro, R$ 8.760,00 no Vila da Serra. Supermercados BH é de Minas, é seu! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Deixa eu aproveitar aqui pra registrar rapidamente algumas participações, né? No nosso chat no YouTube. Então tá aqui a Patrícia Lacerda, mandando beijos e abraços pra todo mundo. A Alda Kátia falando assim, Mames Poderosas. Eleonora Queiroz também tá com a gente. Tem a Márcia Almeida, que lindeza dessa Dona Jandira. Olha aí a Dona Jandira, tá vendo? Ó, sucesso total. Márcia Almeida, lindamente audaciosa. Dona Jandira e Pretinha. A Patrícia Lacerda também fala, Dona Jandira é demais. E por aí vai, que lindas a Ana Cristina. A Márcia Almeida também. Então todo mundo aqui mandando um recado. Então você que tá acompanhando pelo YouTube, ou você que tá na TV e de repente quer mandar um recado, entra no YouTube e manda ali no chat pra gente. Combinado? Deixa eu só aproveitar também, porque eu não sei se vou ter mais tempo, porque agora o bicho vai pegar. A Márcia Almeida fala, essas mulheres são arretadas demais. Essa é uma expressão lá do Nordeste, lá de Maceió, hein? Driblaram os costumes e seguiram em frente. Isso aí, viu Márcia? A Naércia, ou Naércia, melhor dizendo, Antônia, ela também, ó, parabéns, mama, que orgulho, sinto de você. Vai em frente, Deus te abençoe. Naércia? Na Tércia. Na Tércia. Opa, fui enganado aqui. É na Tércia, Pretinha? Na Tércia. Então manda um beijo pra ela, né? Um beijão pra você, Manona. Muito bom, Deus te abençoe, top demais. E aqui é o pessoal da Escola Municipal Israel Pinheiro, aqui em Belo Horizonte. Lindeza, Pretinha, quanto orgulho dessa pessoa maravilhosa. Pretinha, candidata a ter o nome em nossa biblioteca. Um exemplo pra todos nós. Olha que barato. A escola é lá do Veracruz, né? A escola que eu estudei nela. É, essa escola é muito bacana. É, a Escola Municipal Israel Pinheiro, parabéns. Livros salvam sim, cultura também. Luana, quero saber agora a sua história. Ih, querido. Conta pra gente. Então, mediante a toda dificuldade, né? Uma mãe solteira, mãe de três filhos, buscando uma nova ideia pra dentro de casa. E todos os dias, por mais de dez anos, eu voltava vazia. E você morava e mora ainda no bairro 1º de Maio, não é isso? É, eu moro 1º de Maio. Meu pai me deu uma casa e lá todos os anos eu voltava, sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Mas eu não desisti. Todos os meninos eu criei sozinha. O bairro inteiro me ajudava com cesta básica, biscoito, creme cracker, a creche, né? Essa comunidade toda. Por isso que eu não saio de lá. Hoje eu tenho condição e eu não saio de lá. Na mesma casa? Na mesma casa. Não comprei carro, porque eu gosto de favorecer o meu comércio local. Entendeu? Eu vou a pé ao meu supermercado, que é o do bairro. Eu vou à minha farmácia, à padaria. Todo mundo fala, Lu, mas você pode ir no super nosso. Não falando nada de todos os outros. Não, sem problema. Mas, assim, eu favoreço o meu bairro porque alguém me favorece no Vila da Serra. Muito bom. E o seu bairro te ajudou também no momento difícil. E todo mundo sabe disso, desse amor. Porque o Celinho do Salão da Esquina fez a minha primeira placa de sobrancelha. E eu fazia cinco sobrancelhas na semana. Já era 50 reais. Porque era 10 reais naquela época. Fora as de graça que eu fazia, porque era treinamento. Tem muito tempo que eu mexo com beleza, mas tudo era uma faculdade. Eu não sabia o que seria. E aí, mediante a tudo isso, os meninos nunca desistiram da mãe dele. Nunca. Minha mãe veio morar comigo em 2017, me ajudou bastante. Foi quando eu me dediquei mais a essa área da beleza fora. Tipo, trabalhando mais e tal. E aí, sua mãe te ajudou? Minha mãe resgatou, né? Cuidando dos meninos, isso. E eu fui buscar novas histórias pra gente melhorar a nossa casa. E, dentro disso, eu consegui um salão aqui no Belvedere, onde a Graça, a Rezeque, me deu a oportunidade de ser uma recepcionista pra ela e aonde tudo começou. Ela acreditou em mim, ela acreditou naquela mulher que não tinha experiência nenhuma de vida, de palavras. Eu tenho sétima série e hoje minhas clientes falam que eu posso ter um hardware. Sei lá como é que fala, essas faculdades de fora. E elas falam, ai Lu, é tão bom conversar com você, é tão bom saber que você tá aqui pra gente. Então, assim, contudo, a Graça me deu a oportunidade de ser uma mulher melhor e hoje eu sou grata a ela eternamente. Essa história tá no nosso Instagram, de tudo que eu tô contando aqui. E, com isso, eu consegui desenvolver uma técnica, que a Graça também me ofereceu uma sala, e desenvolvi em 2013 a nossa unha de colipó. Segura aí, porque nós temos aqui um vídeo, não é? Que mostra um pouco dessa história. Vou pedir aqui o maestro, ó. A Luana falando de como surgiu essa ideia. Vamos dar uma conferida aqui agora. Vai aí, maestro. Meninas do meu coração, essa marca tem uma história tão importante, pois ela foi escolhida dentro do ônibus, sabe? Eu fiz ela dentro do ônibus. Olha que lindo. Foi. Dentro do ônibus? Eu fico muito emocionada. Que história é essa? É porque eu tinha o Instagram normal e tinha o Instagram... Eu via que todo mundo que eu seguia dos Estados Unidos, eu sempre fui focada nesse luxo, nessa história fora do país. Não, aliás, as unhas, né? As pessoas... A minha unha, ela foi idealizada fora do país. Essa unha... Que faz muito sucesso nos Estados Unidos, nas brasileiras. A joia foi usada lá primeiro. Só que em 2012, 2013, ninguém imaginava que isso ia bombar, né? E eu não tinha capital. Então, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso de colocar o Instagram, porque eu ia para a balada demais, né? Quebrava tudo e não podia colocar a unha junto com a balada, porque ao mesmo tempo que eu saí... Não, e ao mesmo tempo que eu deixei de ser... Fui para a rua trabalhar, eu descobri um mundo novo, que era o da gandaia, que era o de sair e de divertir. Fui me reconhecer como mulher, né? Claro. E aí, eu falei, gente, eu não posso mais postar a minha elegância junto com a minha vida pessoal. Aí, eu dentro do 8150, lá no BH Shopping, eu peguei o ônibus e fiz a nossa primeira marca, que é a unha de joias. Que loucura, hein? E aí, nasceu Unhas e ele era pequenininho. Em 2014, ele era um pouquinho, mas eu nunca desisti. Todas as meninas que estão lá no salão, que trabalham comigo, me ajudaram a chegar até aqui. Olha lá. Olha o seu salão, olha que loucura isso, gente. Olha isso, foi o nosso primeiro vídeo amador. Pretinha, Jandira, Matheus. Olha isso. Eu abri nas portas porque a minha cliente casou em Cancun e o mordomo do hotel abriu a porta para ela assim. Eu falei, ah, uma ideia, vou abrir também. Cancun, hein? Só gente vinha, né? É, só gente vinha, né? Gente, mas que salão enorme, qual o tamanho? Hoje ele já está todo reformado, né? A gente abriu, hoje ele tem 120 metros. Quantos empregados? Empregadas, né? 16. Você trabalha com mulheres, né? Mulheres. Por quê? Porque eu sou empoderada por causa delas. Não existe uma mulher empoderada dentro daquele salão. Nós somos as melhores mulheres daquele espaço, entendeu? Ótimo. Olha isso. Eu não seria nada sem elas. E como é que você faz, assim, para selecionar? Porque é um tipo de unha que tem uma técnica especial. Você ensina as pessoas? Não. Eu busco pessoas do coração puro e do amor genuíno. Quem tiver esse amor, quem tiver esse sentimento, está dentro. Porque o resto eu construo, entendeu? Olha lá. Esse já é o nosso salão agora. Agora, você é um empresário danado. Você tem um cartão fidelidade para as unhas? Como é que é essa história? Nosso plano Gold é o seguinte. Em 2014, quando eu estourei, todo mundo falava, Lu, você cobrar a unha, você não vai cobrar? Por quê? As mulheres ricas? Eu falei, não. Eu quero ela, eu não quero o dinheiro dela. E naquilo eu fui gerando um impacto muito grande com as mulheres do alto poder, da classe mais alta. Sim. E aí, de repente, eu falei, gente, eu preciso mostrar para elas que elas têm o direito de várias coisas, sem custo nenhum. Pagando um preço inicial. Olha, que sacada, hein? Porque unha é um negócio que a gente quebra, né? Hoje a gente vive o recorrente, não é? Plano de saúde, Netflix. Eu já vivia ele há muito tempo e nem sabia. Olha as unhas. Olha isso, pretinho. Olha lá. Parabéns. Então, a pessoa paga uma mensalidade. Ela paga, vira, essa mensalidade vira manutenção. Então, ela não tem custo nenhum. De unhas quebradas, top coat semanal, cuidados na semana. E ela está sempre com a unha, com a raiz perfeita do começo ao fim. Como se ela tivesse acabado de fazer. Mas aí se atende a qualquer hora, a qualquer momento? Não existe. O nosso salão é 70% fora do horário. Porque a gente está lá para poder atender todo o público do Vila da Serra e qualquer região, né? A gente atende noivas, a gente faz todo tipo de unha, todos eles. Para qualquer momento, a gente está lá. Que empreendedor, hein, Matheus? Impressionante. Que coisinha. E é uma coisa que eu não tenho, que eu não me sinto... Não, 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 não tem essa veia empreendedora. Do tino para o negócio, né? Do tino para o negócio, né? Eu sempre aprendi, eu sempre fui muito chamado para trabalhar, né? E eu acho que eu não aprendi isso. Meu pai trabalhou em banco a vida inteira, então sempre foi assalariado. Não está na cultura da minha família, assim, né? Apesar de humildes, trabalhadores, bancária, aquela luta toda, mas ele nunca teve essa coisa de ter uma empresa, ter um negócio. E eu também não aprendi. E eu admiro quem tem essa coragem, né? Essa... É, tiveram muitas pessoas que falaram, ela não vai longe. Então... Dia 29 é a nossa festa. Porque dá um medo, não dá. De quatro anos, né? E quem tem uma família, né? Responsabilidade. E ter essa força interior, esse otimismo, né? Um otimismo de achar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E, às vezes, uma das coisas que eu fico mais triste é quando eu vejo um negócio fechar, né? E eu fico imaginando, nossa, aquela pessoa sonhou, pensou, batalhou, abriu e fechou, né? Então, eu imagino como deve ser frustrante. Talvez eu tenha medo disso, dessa frustração. Sim, sim. Por isso que... Então, eu admiro essas pessoas, eu fico encantado com essas histórias, talvez porque falte isso em mim. E eu reconheço isso, isso eu tenho que tratar na terapia também. Porque eu acho importante isso, eu acho importante passar para os meus filhos isso. Claro, claro. Acho que isso é um caminho, inclusive, para o ator poder se produzir. Você tem sua carreira. Poder ter o seu programa, a sua peça de teatro, o seu projeto, né? Mas a vida, talvez, nessa parte de trabalho, me favoreceu em algum momento porque eu sempre tive os convites, sempre fui convidado a trabalhar e tive sorte de trabalhar com pessoas muito legais, de poder aprender com essas pessoas. Desde muito pequeno, né? Gratidão, né? Então, eu me lembro de criança ver os atores mais velhos trabalhando e ficava encantado. Foi a minha maior escola, foi trabalhar com esses atores mais velhos. E na época de TV Tupi, TV Bandeirantes, e no próprio começo, na Globo, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas como Eva Vilma e Ana Magalhães. Imagina, ela foi minha mãe duas vezes. Olha que benção. É mesmo? Então, a Ana Magalhães foi minha sogra. É muito marcante a sua história na TV. É muito legal, assim, desde pequeno. E eu, às vezes, eu me lembro que eu ficava sentado num estúdio, assim, quando eu não estava gravando. Porque, às vezes, os personagens infantis são um pouco menores, né? E a gente ficava muito tempo esperando para gravar, né? E eu ficava olhando essas pessoas, o que elas faziam, se elas chegavam com o texto decorado ou não, e via de regra chegavam, né? Quem era mais pontual, quem dava mais trabalho, quem dava mais petit. Olha só, que danado, assim. E aí, eu acho que foi a maior escola para mim. E ver essas pessoas como você, por exemplo, com essa coragem, com essa garra, assim, são, eu acho que eu admiro, porque talvez seja uma coisa que falte em mim. Eu tenho que aprender ainda. A gente comentou isso, né, no intervalo. Eu estou com 55, com 65, eu posso ainda começar alguma coisa nova. Com certeza. Eu tenho uma história da minha tia, que ela fala que o maior sonho dela era ganhar uma máquina de lavar. E ela teve 55 anos e realizou o som. Então, quando eu fecho meu olho, eu falo, eu vou desistir? Não. Peraí. Minha tia queria uma máquina de lavar. Ela conseguiu, com 55 anos, eu não posso conquistar todos os meus sonhos, que hoje a palavra é sonho aqui, né? É, isso mesmo. Então, não desisto. Vamos falar de sonhos conquistados, né? E aí, eu queria, Pretinha, agora que você contasse um pouco da história das meninas de Siná, assim, e da dona Valdete. A dona Valdete, eu conheci ela, a minha mãe ainda era viva, as duas eram muito amigas. E elas batiam muito papo. E eu, assim, bem sererepa, gostava de ficar escutando até da porta e ver o que ela escutava. De que a mãe descobriu, mãe, me deu um sapeca. Serelepa tomou um sapeca. É, me deu um sapeca. Mas, as meninas de Siná é um sonho, uma coisa maravilhosa, porque dona Valdete, ela trabalhava, ela passava, ela não tinha uma leitura, ela passava e via aquelas mulheres saindo do posto médico lá, com aquela sacola cheia de remédio. Ela ficava, perguntava, ela perguntava, o que eu vou poder fazer por essas mulheres? E aquela curiosidade foi crescendo dentro dela, até que um dia ela chamou uma para poder conversar. Ah, não posso não, porque meu marido é muito bravo, ele vai me bater, que não sei o que, não sei o que. E a mulher não ia. Depois a mulher resolveu, através de outra, convidou para poder ir lá na dona Valdete, e a gente aí foi conversando e começou de uma a uma. E elas no projeto, conversando, a dona Valdete ajudando, e ali as sacolas de remédio, ela já foi diminuindo, as mulheres já aprendeu a conversar, os filhos que fumavam droga, que maltratavam as mães, ela também ajudou as mulheres... A se empoderar, né? A se empoderar para poder ajudar e sair, poder viver aquilo que elas não viviam. Porque era só trabalho, filho e remédio. Trabalho, filho e remédio. E a dona Valdete ali em cima ajudando. Não tinha leitura não, mas tinha amor. Porque era as pessoas que ela via sofrendo. Era uma pessoa que, no tempo que convivia com ela mesmo, de verdade, as pessoas tinham amor por ela, por ela ajudar todo mundo. Lá no bairro, ela ajudou, mexia com diversas ruas lá que estavam fechadas, casas que estavam caindo, ela entrava, ia atrás de um, atrás de outro, atrás de um deputado, atrás de outra coisa, para ajudar... E assim o grupo foi crescendo. Eu mesmo, quando eu estava na minha face de... Acho que eu tinha uns cinquenta e poucos anos, ela convidou, mas eu não podia porque eu trabalhava. Então, o meu serviço com as aulas, os trabalhos das meninas, não dava jeito. Mas aí as coisas mudam, né? A gente vai ficando mais novinha, para não falar o contrário. E sonhos não envelhecem. Eu fui para a terceira idade, fiquei na terceira idade muito tempo. Aí eu tenho um dom, né? Para ser presidente. Eu não sei o que que arranja, que eles me colocam presidente. Me colocaram presidente também da terceira idade. Então, dali, a menina me mandou para as meninas de Sinai. Lá nas meninas de Sinai, eu estou lá maravilhosa. A gente tem aula de bordado, a gente tem aula de percussão, a gente tem aula de canto. Ajuda outros idosos. Ajuda outros idosos. Nós temos na aula de bordado. A única coisa que eu quero que Deus nos ajuda, a gente arrumar um espaço bem maior para nós, porque o nosso espaço está muito pequeno, para as pessoas que querem entrar, que querem participar conosco. E nós também, é maravilhoso tudo o que está acontecendo, porque tudo vem da raiz da Dona Valdete. Hoje nós temos Patrícia, temos aquela ali também que está conosco lá também. Simone Galo. É, então, é trabalhos em cima de trabalhos, é convivência em cima de convivências. Às vezes uma chega triste, a outra brinca, outra hora a gente dá um coice, não, um coice. Vamos gostar. Uma dura, né? Com carinho. Uma coice na outra, uma hora está rindo uma da outra. E vou falar com você, é um sonho que eu, se eu algum dia ganhar na loto e estiver andando com meus dois pés, ou estiver arrastando o chão, eu quero levantar quem estiver lá dentro. Muito bom. Dona Jandira, vamos conhecer a Dona Valdete? Vamos? Aqui, ó. A gente vai mostrar agora, Dona Valdete, para você e para todo mundo que está acompanhando. Maestro, Dona Valdete, por favor. 25 de julho, dia municipal da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha Valdete Cordeiro. Meninas de Sinhar. Eu passava todo dia para trabalhar, eu passava em frente ao centro de saúde, que hoje eu moro em frente, né? As mulheres saíam do centro de saúde com sacolas de antidepressivo. E eu achava aquilo assim, um horror, né? Como uma pessoa toma tanto comprimido num dia. E comecei a observar as mulheres e parar e conversar com elas. Por que você toma esse remédio? Ah, porque eu sinto uma dor aqui dentro, eu sinto uma agústia, eu sinto tristeza. Então eu comecei a notar que as mulheres não eram doentes. Ela precisava de uma autoestima, né? Ela precisava cuidar mais delas. Muito bacana, Dona Valdete. Não está entre nós, mas está entre nós. A lembrança ficou, né? E essa ninguém vai tirar ela do chão. Ela vai sempre ficar para nós caminhar e sempre olhar aquela raiz que está plantada para ela continuar a crescer. Perfeito, muito bom. Dona Jandira, já deu medo de chegar num show e estar vazio? Aquilo que a gente estava falando aqui, né? Porque o início da carreira e tal, como é que é isso? Ao contrário. Você falou agora um ponto. O medo é estar cheio. Eu não conhecia nem Belo Horizonte, nem as pessoas que eu estava convivendo. Foi horrível, viu, gente? Estranho, tudo era estranho. É, porque a turma de produção é diferente, né? Todo mundo, todo mundo, né? Eu nunca, eu não sabia o que era um estúdio. E agora... Eu não acredito? Eu não sabia o que era. Bom, mas dei conta de tudo, né? E o palco? Como é que foi enfrentar o palco? A primeira, a minha primeira apresentação foi no vinil. Sim. E as pessoas, eu não sabia como era o processo. Naturalmente, fizeram a divulgação, fizeram tudo, né? E aí, quando eu cheguei no palco, a casa estava lotada. Quando eu botei o pezinho assim para entrar, que eu vi aquele mundão. Não tinha volta, não podia voltar. Assustei, não tinha. Só para frente, para trás, nada. Aí, pronto. E quando eu lembro também, muito, nesse mesmo dia, na estreia, né? Na estreia. O Marcos, que era o proprietário da época, quando eu comecei a música, Baixa Sapateiro. Eu soltei a voz, o Marcos ficou assim. Admirado. Admirado. O moço do som, o moço do som... Tem que acertar o áudio lá na hora, Baixa aí, porque a voz dela é forte. Aí mesmo, na passagem do som, eu não sei o que que houve lá. Eu não sei. Eu sei que ele ficou a todo lado. Eu acho que ele pensou assim, essa senhora, com essa idade toda, com essa voz... Vai cantar com a vozinha pequenininha, né? Nada. Mas, e pronto. Graças a Deus. Eu agradeço demais a Deus, primeiro, e o Belo Horizontino. E hoje eu já estou no patamar maior, no Brasil, o mundo nosso, uma maravilha. Muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, Dona Jandira falou, na volta, no último bloco, a gente vai trazer a Dona Jandira, essa performance no ar, tá bom? Valeu demais. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu. Valeu.